MÚSICA Abraço a toda a galera que curte o CDzão do DJ Wagner Desde o começo, o Desalbezo, o Duality Mix, o Limbo Max Agora o Manipulado 10 MÚSICA 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 Essa é linda demais, essa é linda demais Aí o DJ vai tomar mais dois que não tem pregui Música Aí tomar dois e com água com gás As orelhas parecem, senta a dor Pensa nas orelhas que esquenta e soa Segure o manipulado dance Música Esse ano o DJ vai me tampou ali o carnaval em Tupaciguara A galera de Tupaciguara, Minas Gerais pirou o cabeção com o DJ vai me pular É nóis, é nóis aí, o ano que vem se der certo Se der certinho não está lá de novo Pensa no Moíro Então, então, então DJ Fazer o que, DJ? Fazer o que agora? Toca mais uma, toca mais uma Mas não tem preguiça Tá vindo mais uma linda e bela com o som aí Música 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 Música